Dois homens foram detidos, suspeitos de tentar agredir guardas municipais durante uma abordagem hoje de madrugada em Varginha. A informação é que os agentes receberam uma denúncia de que os suspeitos, que são pessoas em situação de rua, estariam na Praça João Pessoa, no centro da cidade, fazendo uso de drogas. Quando os guardas chegaram ao local, teriam sido atacados com uma faca por um homem de 24 anos. O rapaz precisou ser contido por outros agentes. A faca foi apreendida e o homem foi levado para a delegacia. Um outro suspeito também acabou detido por fazer ameaças aos agentes. Segundo a Guarda Municipal, o local é alvo de muitas reclamações de moradores e comerciantes por conta da frequência de pessoas em situação de rua que usam a praça para o consumo de drogas. Vamos ver a reportagem. Balança aí. Era de madrugada quando os guardas municipais chegaram a essa praça no centro de Varginha. A denúncia era de que no local algumas pessoas faziam uso de bebida alcoólica e drogas. A informação também era de que elas faziam, inclusive, um churrasco na praça. Os agentes foram até o local e constataram que a denúncia era verdadeira. O pessoal que fazia a baderna era um grupo de pessoas em situação de rua. Quando os guardas iniciaram a abordagem, teriam sido atacados por um homem de 24 anos. O rapaz estava com essa faca e tentou agredir um dos guardas. Após receber denúncia anônima na nossa central de comunicação, que na praça João Pessoa, uma das praças centrais da cidade, estaria ocorrendo por um grupo de pessoas em situação de rua, um certo churrasco regado com bebida e também, segundo a denúncia, com o uso de alguma substância entorpecente. Diante da situação, uma das nossas guarnições deslocou o local e, ao aproximar do local, o cidadão percebeu a guarnição e correu até próximo a um banco, onde tinha um cobertor, e pegou uma faca, que estava lá, vindo a partir para cima da guarnição. Foi preciso que outros agentes interferissem. O homem foi contido e preso. Ainda durante o procedimento, um outro rapaz, que tem 28 anos, teria ameaçado os guardas e também foi detido. Sendo utilizado técnicas de mobilização e algemação do indivíduo, onde a todo momento ele ameaçava os nossos agentes. O segundo agente também passou a ameaçar a guarnição, sendo o mesmo contido. Diante da situação, o local estava churrasco, fogo, vários cobertores, muito lixo. Diante dessa situação, ambos, conforme determina a lei, foram passados pelo pronto-socorro e, posteriormente, encaminhado até a autoridade de Comissão Judiciária, que tomou todos os procedimentos e fez com que fosse cumprida a lei. De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito de 24 anos foi preso quatro vezes só este mês. Foram três vezes em menos de uma semana e duas delas em menos de 24 horas. Em uma das ocorrências, ele teria dado uma paulada na cabeça de um colega. Em outra situação, teria jogado uma garrafa em um guarda e ainda insistiu que tinha sido abduzido por um ET. Em um terceiro caso, ameaçou uma guarda municipal e também a família dela. O rapaz chegou a chorar e pedir perdão. Em todos os casos, ele foi detido e liberado. Só que, dessa vez, a informação é que ele foi encaminhado ao sistema prisional. O rapaz de 28 anos foi liberado. Inclusive, o autor já tem, nos últimos dias, foram quatro conduções, ameaças, agressão a um terceiro, ameaça a uma subspetora nossa de morte e agora essa tentativa de agressão a um dos nossos agentes. Foram tomados os procedimentos e o mesmo foi colocado à disposição da autoridade de Comissão Judiciária para os procedimentos subsequentes.